Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar no dinâmico de 1.7 pra cima, só no UberX, não precisa fazer promo Só fiz corrida no dinâmico de 1.7 pra cima Tem vários motoristas que falam que não dá pra fazer, mas eu falo e provo, e tudo no UberX, ok? Aí ó, 267, certo? Tudo no dinâmico de 1.7 pra cima Em 6 horas de relógio, 14 viagens Vê histórico de ganhos, vamos clicar em cima gente? Gente, eu falo e provo Vamos começar do início, né? Vamos lá Minha primeira corrida, certo? Tirei R$11,61, ok? 8 minutos, que o cliente ficou dentro do meu veículo 3 quilômetros Olha o dinâmico, 1.7 Vamos ver outra corrida R$54,14 no UberX 46 minutos, 13 quilômetros Olha o dinâmico 2.2 Outra corrida R$16,37 no UberX 12 minutos, 5 quilômetros No dinâmico 1.7 Outra corrida R$22,84 No UberX 14 minutos, 7 quilômetros No dinâmico 1.9 Outra corrida R$16,61 no UberX 13 minutos 3 quilômetros No dinâmico 2.0 Aí gente Tem pessoas que falam que não conseguem Que não dá pra fazer É impossível pegar só no dinâmico De 1.7 pra cima Eu falo E provo Tô aqui pra provar Né? Mimimi Não, não é história não Todo mundo consegue E no final do vídeo Vou dar dicas pra vocês aí Pra vocês conseguirem também Ok? Outra R$16,93 9 minutos 3 quilômetros No dinâmico 2.4 Aqui cancelou, né? O usuário cancelou Outro R$11,04 No UberX 6 minutos 1 quilômetro No dinâmico 2.1 Outra corrida 8 reais e 92 No UberX 4 minutos 1 quilômetro E 200 No dinâmico 1.7 Outra corrida R$11,63 11 reais e 63 centavos No UberX 8 minutos 3 quilômetros No dinâmico 1.8 Outra corrida 23 reais e 73 reais e 73 reais e 73 centavos No dinâmico No dinâmico No dinâmico No dinâmico 1.7 No dinâmico 1.7 Outra corrida 30 reais e 86 centavos 24 minutos Que o passageiro ficou dentro do meu veículo No UberX 10 quilômetros No dinâmico 1.8 Outra corrida Outra corrida 14 reais e 51 centavos No dinâmico No UberX 9 minutos 4 quilômetros No dinâmico 1.8 Outra corrida E a saideira 14 reais e 59 centavos No UberX 9 minutos Que o passageiro ficou dentro do meu veículo 4 quilômetros e 73 centavos No dinâmico 1.7 Vocês viram gente De 1.7 pra cima Que eu peguei no dinâmico É possível fazer sim E a última corrida As 23 horas Da noite Entendeu? Não precisei fazer promo Pra fazer Esse feito Essa meta Agora segue as dicas Acompanharam o vídeo aí Só no dinâmico 1.7 pra cima E só UberX Gente Qual é a maneira De você pegar Só no dinâmico Que eu já falei pra você Nos outros vídeos Periferia Periferia é o que mais Toca dinâmico Beleza? Outra Tira o modo Em dinheiro Certo? Tira o modo De aceitar Automático Beleza? E tira Uber Fresh Só liga No UberX Ok? Aí você consegue Fazer esse efeito aí De trabalhar aí Só no dinâmico De 1.7 pra cima E detalhe Outra, né? Outra detalhe Tem que escolher Corrida, gente Infelizmente Sua taxa vai cair? Vai Aceitação Cancelamento Vai cair É mais aceitação Cancelamento Não precisa você cancelar Se você aceitou É de 1.7 pra cima E detalhe Né? Você tem que ficar Numa região Onde os motoristas Não querem ficar Onde que os motoristas Não querem ficar? Favela Comunidade Periferia É lá que é O ninho do dinheiro Coloca o modo No cartão Você não tá 100% seguro Mas 99% Você tá seguro Certo? Filtra mais as corridas Daquele passageiro O nome Né? A nota Dele também O local Porque eu trabalho Na comunidade Tem local Que eu vejo assim Meio de longe Assim Eu nem vou Eu cancelo na hora Pode ser 3.0 Mas a maioria das corridas No cartão Que eu tô pegando aí É mais pessoas Civilizadas Né? Que no dinheiro Não tem No dinheiro tem também Mas no cartão Você vê que as pessoas É mais centrada É mais pessoas Família É isso que eu percebi Ok? É lógico Se eu ver É... Sentindo o coração Que não dá pra pegar Aquele passageiro Eu não vou pegar À noite Num lugar bem iluminado Certo? Preferência A pessoa saindo Da casa dela Entendeu? Então gente O lugar que mais toca No dinâmico É dentro da favela Dentro da comunidade Estação de trem também Toca muito dinâmico Metrô Ok? Shopping Depois das 8 Depois das 10 Supermercado Que ninguém quer fazer Sempre toca dinâmico De 1.7 pra cima Né? Condomínio Que tem vários prédios Várias torres É bom também Sempre toca no dinâmico Então Eu falei pra vocês Que tem como fazer No dinâmico 1.7 pra cima Falei E provei Compartilha esse vídeo Aí nos grupos De WhatsApp Nos grupos No Facebook No Instagram Faça o comentário Embaixo do meu vídeo Que estarei respondendo todos E não deixe de se inscrever No meu canal Estou à disposição Tamo junto Valeu E tenha uma semana abençoada É nóis Mas E aí E aí E aí Obrigado.